E aí seus alunos! 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 É novo o quarto? Nossa! De verdade, rapaziada! Eu não mostro esse quarto! Eu falei... Eu falei no dia lá! Eu não criei o meu quarto! Eu criei o quarto aqui, mas ele fochou na nossa vitória! Fique mal! Levando tudo aqui, ó! O meu quarto é destruindo! Tava saindo de lá mesmo! Você tá entrando? Top! Top! Vamos ver! Caralho! Tá uma burra! Olha o Tiago! Você também não gostou dessa parte? Eu adorei! Vai! Mas eu não quebro! Não quebra por nada! Não também! Não quebra? Eu acho que eu fui enganado! Deixa eu dar um também! Vai! Cuidado! Agora é sério! Eu vou falar uma coisa pra vocês! Não bate! É uma brincadeira, tá gente? Quebrou no quarto? Que brincadeira que é essa? Não, é uma brincadeira, é real! Mas você não gostou do quarto? Hã? Você tá zoando também que gostou? Não, eu não gostei! Eu sei que não gostou do quarto! Por isso que ele tá quebrando tudo! O seu contato é o meu contato! 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 É, eu vou! Calma aí, gente! Não, antes de ouvir o vídeo! Vocês gostou? Eu achei que tava caindo alguma coisa! Tipo vidro, alguma coisa assim! Igual do Renan, idiota! Alguém morreu! Alguém caiu! Você pegou? Eu achei nesse canal! A GoPro? Tá gravando ainda! Ó! Quem for colocar, ó! Dá o óculos, fecha o olho! Quem for bater! Que eu vou! Eu posso gastar toda a minha raiva? Pode! Me perderam! Me perderam! Me perderam! Alguém perdeu meu drone! Alguém perdeu meu drone! E eu tô irritado! Ah! Calma! Calma! Caralho! Tá maior medo, mano! Peraí! Ah! Ah! Tá pegando! Tá pegando! Mano, é difícil quebrar, vai! Que delícia! Ah! Deu, 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 deu! Nossa! Acabou! Não é pra quebrar o chão, que o chão eu não vou usar ainda! Nossa! Ah! Nossa! Agora acabou! Agora quebrou tudo! Chega! Chega! É! Eu tô na casa dele, eu devo estar feliz demais! Que o cara tá vendo lá do outro lado! Não! Lá não apertou! Não encostou no vidro! Mano, encostou o Felipe Amantino! Vai morrer que você encostou no vidro! Não! Tá falando! Nossa! Cê é doido, hein, mano! Agora já vai! Agora nem cê é doido! Cê morrendo não vai pagar a indenização não, viu? Não! Parece que a bunda tá solta! Eu tava só relato! Mas se o mundo do cara vai embarrando, vai morrer deitado! Não! 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 Vem me dar tudo renda uma vez! O que? A gente quer trocar esse aqui também, né, Red? O que? O meu? Esses negócios aqui! Vou fazer um guarda roupa novo! Aí o cara falou assim, se for desmontar vai quebrar tudo! É, então! É igual no meu quarto lá que eu destruí! É igual esse aqui! Seu quarto não tem um desse! Você vai fazer um guarda-roupa novo? Vou fazer um guarda-roupa novo. Isso aqui é uma casa de pessoas normais. Não é normal. Como é que vai gravar um vídeo com as roupas mostrando isso? Então, rapaziada, eu falei, mano, que eu só ia tirar... Não tem como tampar só. Eu só ia tirar isso aqui porque eu vou fazer um outro armário aqui. E tipo assim, ele falou que tem que tirar todo esse vidro que é muito colado, ó. E tirar com parafuso. E ele falou que ia quebrar. Como é sob medida, a pessoa montou aqui no quarto. Não tem como levar para outro lugar isso aqui. É, tudo. Nossa, deixa eu quebrar esse espelho aqui. Me dá um taco. Nossa, cara. Isso aqui eu quero quebrar. Vem aqui, Coronado. Essa câmera aqui que você é paga pra isso. Você é paga? Nossa, tá? Você não trabalha pro Rob, não? Eu trabalho pro Rob. Vai, Marcelo. Ai! Caralho, espelho duro, mano. Olha, eu não quebro nada. Ah, mentira. Aquele cara falou que esse espelho quebrasse aí no canto. É mentiroso que não quebra nem batendo. Dois anos. Não, é mentira dele. Tá, não. Então cola tudo de novo, pedacinho. É, mesmo. Ah, agora não tinha nem como que nós botemos mais de novo. Ô, 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 ô. Sete anos de azar, parceiro. Sete o caralho, eu já contei 89. Sete. É, chega que a brincadeira já tá bom. É, mesmo. Quero ver limpar agora. Mano, deixa eu te dar um som, ai, ai, que... Caralho, eu vi boa. Rapaziada, mano, esse foi o vídeo. Foi uma brincadeira que eu fiz aqui. Vé, não faça isso em casa. Não vai ser expulso. É, não vai ser expulso daqui. Mas já, ele mudou, hein. Rapaziada do céu. Que bagunça que nós fiz aqui. Misericórdia. Eu acho que o povo deve olhar nós aqui e falar, mano, que esse povo tá fazendo? Esse povo é louco. Mas, gente. Ó, eu vou abrir o projeto pra vocês. Vocês vão ver o projeto. Calma, esse é outro vídeo. Ficou mal caro, meu carro. Meu quarto. Outro vídeo. É porque... Mano, esse taco... Ai, no dedo, velho. Oi, bocô. Então é isso, rapaziada. Meu quarto destruído com sucesso. Lembrando, de novo, foi só uma brincadeira porque eu vou reformar meu quarto. Eu tive que fazer isso pra começar a fazer as coisas no meu quarto. Agora, de tarde, vai vir um cara que ele vai tirar todo o armário. Ele vai vir tirar os vidros, né? Vai vir limpar tudo isso aqui. E eu falei pra ele que eu ia gravar esse vídeo. Ele falou, ó, pode gravar que depois a bagunça vai dar um jeito. E a gente vai deixar o quarto certinho pra vocês. Enfim, eu já aproveitei mesmo. Já gravei isso porque, mano, é um vídeo nervoso. Acho que nunca ninguém nem fez isso com vidro. De batendo e tudo mais. Rapaziada, não se esqueça. Não faça isso em casa de verdade, mano. Por favor. De verdade mesmo, tá? Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou. Fui. Fui.